O segredo das plantas que curam, veja daqui a pouco. Hoje, Garotas do Programa, mostrando as tragédias do mês de agosto. Uma casa caiu! O canizinho estourou. A televisão! E só! Não houve delas de família! Hoje, depois do Globo Repórter, Garotas do Programa. O novo rótulo da Antártica causou uma enorme polêmica na comunidade mais divertida do mundo, a Antártica. Mudou ou não mudou? E aí, coleira, mudou ou não mudou? Eu não acho. Mudou. Ah, não mudou nada. Não sei, então não há dúvida. Tá diferente. Ah, quem falou? Não tem nada. Mudou, mudou, mudou. Não mudou! Nossa. Ah, peraí, não mudou não. Peraí, eu quero ver se mudou ou não mudou. Abra, prove, descubra se mudou. Antártica, mudou ou não mudou? Ah, eu vou embora que eu não aguento discussão. Você já viu os preços das tintas pisos de azulejos por aí? Lá em cima, né? Aproveite a promoção faz por menos com Libra. O que você vê por aí, aqui está mais barato. Latex Millennium Souvenir de R$ 104,49 por R$ 91,50. Piso Chiarelli 34 por R$ 34,00 de R$ 10,57 por R$ 6,90. Variedade, o menor preço em 4 vezes, sem entrada, sem juros. Promoção faz por menos com Libra. Tintas, pisos e azulejos. O menor preço está aqui. A liquidação pernambucana acaba amanhã com o super saldão de eletroeletrônicos. São milhares de produtos com preços super especiais e descontos de até 50%. Mini System Philips. Três CDs, 10 de R$ 49,00. Micro-ondas LG 30 litros, 10 de R$ 29,90. Pode comparar, pode dividir, só não pode vacilar, que tem dia pra acabar. Liquidação pernambucana. Novo Hyundai Sonata. Ágil, moderno, atraente, seguro. Hyundai. Tudo o que você pode desejar de um automóvel. Pensando bem, Hyundai. Fundo em grill, tem tudo para temperar tudo mais gostoso. Seu peixinho vira uma peixada. Seu franguinho vira um super frango. Seu bifinho vira um churrascão. Sua saladinha vira um saladão. Até sua pipoca vira um filmão. Crescer em sabor é fundo em grill. Cada brasileiro tem uma forma de expressar suas emoções. Você precisa ver como os nossos artistas contemporâneos expressam as suas. visite o módulo de arte contemporânea patrocinado pela Petrobras na mostra do redescobrimento. A nossa arte contemporânea faz você sentir todo tipo de emoção. Principalmente, a de ser brasileiro. Alô, você que está em casa vendo o jogo pela NET, me dá umas dicas. Pro meio. Vivaldo, mas para o meio. Safo? Safo! Tem que voltar para buscar jogo. Volta! O que? Bandeira? Bandeira! Está impedindo não, bandeira? Filho da... Na NET, você vê o melhor do futebol brasileiro. Não perca tempo. Assine já. Filho, não cubra o telefone não, que daqui a pouquinho papai te liga. Um novo visual, sensação diferente, a cor é natural, sem grisalhos finalmente, um homem Grecim. Grecim 5 Só cinco minutos, Grecim 5, fácil como shampoo. Cabelo com mais vida, mais atual, um homem Grecim. Grecim 5 Uma nova ideia, marca consagrada, um novo visual, a cor natural. Grecim 5 Não é de hoje que a música toca o coração do Brasil. Agora, a emoção dos grandes festivais está de volta. A partir do dia 19, novas estrelas vão brilhar na tela da Globo. Festival da Música Brasileira. Reserve espaço no seu coração. Chapada dos Viadeiros. Este é o outro endereço do Paraná.